Caxias foi contemplada com o programa 4.0 da Secretaria Nacional da Juventude, com base nos FabLabs, conjunto de ferramentas flexíveis controladas por computadores, que permite o acesso às inovações tecnológicas, estímulo às habilidades e à criatividade. Economia, sustentabilidade e inovação são propostas do Espaço 4.0, que está em um projeto arquitetônico de contêineres customizados com área interna de 26,63 metros quadrados e área externa de 36,93 metros quadrados, em modelo de laboratório de criação. A coordenadora de Juventude de Caxias, Kátia Braga, lembra que o projeto é inserido em áreas de vulnerabilidade social. E sustentado com o prefeito, Fábio Gentil, nós chegamos à conclusão do melhor lugar, que mais necessitava nesse momento de um equipamento como esse, que é o bairro Caldeirões, mas toda a área adjacência ali da região. E Caxias foi a única cidade do Maranhão a ser contemplada com a iniciativa, que vai oferecer cursos de 40 a 120 horas-aulas. Dentro do local, os jovens vão ser incluídos com capacitação para o mercado de trabalho, prática empreendedora, vão fazer uso de impressoras 3D, tablets, computadores e tudo com acessibilidade. O espaço potencializa as competências técnicas dos jovens. A gente vai estar oferecendo cursos profissionalizantes, né? Cursos atuais, né? Que esse jovem possa estar entrando no mercado de trabalho, como curso que possa desenvolver trabalhos com máquinas impressoras 3D, né? Desenvolvimento de programas, né? Então tem todo esse aparato dentro do contêiner que possa possibilitar para ele ter uma melhor qualificação técnica e também de cidadania, né? De participação para que ele possa entrar no mercado de trabalho. O processo de licitação já foi iniciado e o espaço deve estar funcionando até junho de 2020.